Defender a ideia da graça, a revelação, o pensamento da graça de Deus. Para nós é uma honra imensa. A gente está nessa batalha já há muitos anos, eu particularmente há pouco mais de 20 anos tenho falado dessa palavra, transmitido esse conhecimento para muitas pessoas, claro, dentro daquilo que Deus obviamente me permite conhecer. É claro que o meu conhecimento em graça há 20 anos era bem menos do que é hoje, porque a gente segue, graças ao bom Deus, tendo os olhos iluminados a cada dia. Nossos olhos espirituais vão sendo iluminados a cada experiência com a palavra de Deus, cada revelação, cada estudo, cada pesquisa. A revelação da graça para nós vem através disso, de estudar, de buscar, de estar em contato com a palavra escrita. O apóstolo Paulo teve uma experiência única. Nenhum outro apóstolo, nenhuma outra pessoa teve essa experiência de ter sido levado, ainda em vida nessa terra, ter sido levado ao paraíso. Isso é uma coisa tremenda, para poder ouvir a revelação do Evangelho. Então, a revelação para Paulo não veio através de estudos, no sentido da leitura, de sentar com o texto bíblico. No caso, o texto que Paulo tinha antes era apenas o texto do Antigo Testamento. Não havia, obviamente, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, mas eles tinham o Antigo Testamento, e Paulo se baseou em muita coisa do Antigo Testamento. Só que com uma visão profética, obviamente, mas ele se baseou em muita coisa do Antigo Testamento para falar da graça. Mas a revelação para ele não veio por meio disso. A revelação veio pela obra direta de Jesus na vida do apóstolo, ao levá-lo ao terceiro céu. A nossa experiência de revelação, obviamente, tem, penso assim, pelo menos, tem uma porção disso, de milagre, porque, para entender a palavra, por mais que você estude e leia a Bíblia, para você entender a palavra, realmente tem que ter uma ação do Espírito, obviamente. Vocês podem notar que há muitas pessoas que são conhecedoras profundas da Bíblia, pessoas que são estudiosas da teologia humana, e que conhecem a Bíblia do ponto de vista histórico, conhecem profundamente as línguas-base, que são as originais, como se diz, e manuscritos, e conhecem tudo, e citam a Bíblia com uma facilidade imensa, citam versículos e passagens inteiras, sem precisar ler. São pessoas que têm realmente um autoconhecimento técnico, entre aspas, da Bíblia, mas essas pessoas não conseguem entender a graça. Percebam isso. São pessoas que estudam, anos a fio, mas não têm conhecimento da graça. Então, para você ter este conhecimento, não é por meio desse estudo técnico, como eu costumo dizer, da Bíblia, que a teologia humana faz. Para você conhecer, o Evangelho realmente é uma obra milagrosa do Espírito em nossas vidas. Agora, a partir do momento que o Espírito abre o nosso entendimento, e nos permite vislumbrar o que é a graça, aí sim começa um processo de revelação por meio de estudo mesmo, de um certo esforço da nossa parte. Claro que o mérito é todo de Deus, obviamente, nós não temos mérito algum nisso, mas deve haver, sim, no mínimo, no mínimo deve haver um desejo, uma busca pelo conhecimento. Então, como eu disse, há 20 anos, pouco mais de 20 anos, a gente vem estudando isso, o Senhor me fez perceber, começar a vislumbrar que o Evangelho não era aquilo que eu ouvia, sabe? Começou assim, começou aquela coisa, começou a não bater. Muitos irmãos me contam esse testemunho, alguns irmãos entram em contato com a gente e acabam me contando uma experiência parecida com a minha, que a pessoa está lá na chamada igreja, na denominação, mas a pessoa sente que tem alguma coisa errada, o coração dela rejeita algumas coisas, ela começa a implicar com certos bordões religiosos, então o cara está ali, ele está cultuando, entre aspas, no sistema, ele vai e toma a santa ceia, ele faz as cerimônias, ele guarda sábados quando a denominação é desse ritmo, de guardar sábado, então ele guarda sábado ou ele guarda o domingo, entre aspas, ou ele faz os jejuns, etc. E em algum momento o Espírito começa a trabalhar na vida dele. Aí se pergunta assim, mas o abençoado, quais são os critérios para isso? Mas eu não sei, para ser bem sincero para os irmãos, eu não sei o critério, o único critério que eu entendo é que obviamente somente os filhos de Deus, os salvos, escolhidos desde antes da fundação do mundo, é que podem ter o privilégio de entender esse evangelho. Agora dizer para você qual o critério para isso, porque nós entendemos que muitos são filhos de Deus, salvos para sempre, viverão para sempre, mas não terão conhecimento aqui nesta vida do evangelho da graça. Lá na eternidade, claro, todos terão pleno conhecimento. Lá na eternidade não haverá barreiras, mas aqui na vida terrena são poucos que têm esse privilégio. Aí, se você me perguntar qual o critério, eu não sei, isso é uma direção de Deus. Eu sei que acontece com algumas pessoas esse incômodo, então, num primeiro momento muitas pessoas saem, começam a se incomodar, elas saem da igreja que ela está, da denominação, no caso. E ela não sabe porquê, mas ela não... Sabe, ela fica se sentindo mal, o pastor prega uma coisa, poxa, mas isso não está correto, mas tem aquele versículo que diz diferente, mas aconteceu isso e aquilo. Então, a pessoa começa a se incomodar e algumas saem, outras insistem e ficam, mas algumas saem. E a pessoa, quando sai, começa a pesquisar. Hoje em dia, tem essa facilidade da internet, de você encontrar informações, então a pessoa pesquisa, encontra, por exemplo, o nosso canal, o nosso portal, acha um livro nosso aí pela internet, lê o livro e acessa o canal, assiste um estudo, assiste outro, e assim o entendimento vai se abrindo. Então, e aí tem aquele processo, a pessoa vai estudando, vai verificando, como o Paulo disse, conferindo coisas espirituais com espirituais, então a pessoa vai crescendo no conhecimento. E graças a Deus, esse processo está na minha vida, por exemplo, falando de mim, particularmente, até hoje, graças a Deus, e acredito que ficará até o dia que nós partirmos desta vida para a próxima vida e eterna. É um privilégio muito grande conhecer a palavra da graça, conhecer esses mistérios de Deus, muitas vezes, muitas vezes, já me questionei, por que disso ter chegado na minha vida, essa coisa maravilhosa, eu me questiono, mas positivamente, obviamente, mas assim, meu coração, puxa, porque a gente fica se sentindo, muitas das vezes, tão pequeno, a gente olha, tem tantos pastores famosos, líderes religiosos, de grande vulto, conhecidos, e eu pensava muito isso, poxa, a graça poderia ter sido revelada para esse camarada, ou para aquele outro camarada lá, porque ele já tem uma legião de seguidores, milhões de membros nas suas denominações, então seria interessante essa pessoa começar a pregar a graça, mas são mistérios que só Deus sabe, então a graça continua sendo um privilégio ainda de poucos, acredito que nós estamos ainda plantando as sementes, eu acredito que a árvore da graça, metaforicamente falando, a árvore da graça sequer começou a nascer ainda, certamente essa palavra correrá muito mais no mundo, nas próximas gerações, então nós estamos nesse momento, no meu modo de ver, nós estamos ainda plantando as sementinhas da graça, bem pouco ainda, então a nossa geração não verá, certamente não verá, a explosão da graça em algum momento na história da humanidade, essa mensagem vai ser, isso eu creio, é uma crença pessoal minha, tá abençoado, talvez você possa até não concordar, fique à vontade para isso, porque isso não é doutrinal, é uma coisa pessoal minha, eu creio que um dia haverá uma explosão de conhecimento da graça, acredito que as religiões vão ruir muito mais, elas não vão acabar, eu não creio que a religião vai acabar, mas eu não chego a acreditar nisso, mas eu acredito que elas vão ruir bastante, vão, sabe, as pessoas vão acordar, vão sair, muitas vão sair dos templos, e vão acordar para a realidade do evangelho, enfim, eu tenho essa esperança no meu coração, só que eu acredito que a nossa geração não verá isso, mas nós estamos aqui plantando as sementes ainda disso, para que futuramente essas sementes venham enraizar e depois darem lugar a plantas e árvores da graça, na metáfora, é uma coisa maravilhosa, é um trabalho muito bacana, a minha esposa mesmo tem feito muito, usando essa metáfora, ela tem feito muito esse trabalho de plantar, está fazendo um jardinzinho, então ela compra várias sementes de plantas diferentes, aí ela estuda como aquela semente funciona, o que tem que ser colocado ali de produto, para tal, sabe, e é lindo você ver a sementinha, um dia desse chegou aí uma semente rosa do deserto, minha esposa adquiriu pela internet, e aí chegou na nossa casa as sementinhas, e ela foi plantou, e daqui a pouco já estava lá germinando, ela fez todo o processo lá, e ela me mostrou, olha que lindo aqui e tal, cinco dias parece, a sementinha já abriu, já estava ali aquele corpinho inicial, da planta, poxa, que coisa legal, emocionante, você vê a vida ali acontecendo diante dos seus olhos, muito legal, então isso, metaforicamente, eu penso que é isso que nós estamos fazendo hoje, nós estamos plantando essas sementes da graça, então cada pessoa que recebe a palavra é mais uma semente plantada, e ali aquela pessoa já vai falar para um outro, que já vai falar para a família, que já vai, sabe, sentar com um amigo, vamos ler aqui a Bíblia, veja bem como está escrito aqui, etc, então é realmente algo maravilhoso esse trabalho da graça, é algo, é um privilégio muito grande, nós temos que agradecer muito a Deus, de estarmos aqui nesta posição de propagadores dessa verdade, que é rejeitada ainda por muitos, mas é compreensível, mas que muitos também agora estão começando a acordar e se achegar, graças a Deus por isso, graças a Deus por essa revelação maravilhosa. e aí e aí e aí